És Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus, és gloria na história, Nossa Senhora da Lua. Hoje, dia 18 de maio, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais da criança e do adolescente. 18 de maio foi estabelecido como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Pensamos, portanto, que Deus proteja nossas crianças e adolescentes de todo tipo de violência sexual, física, moral, e psicológica e que nossas crianças e adolescentes sejam amadas, respeitadas e tenham todo o suporte necessário para que cresçam com saúde plena e educação. Pensamos também, pelo fim dessa pandemia, que pela recuperação de todos os afetados por ela, pelas almas dos vitimados e pelos que sofrem por eles. Coloque você também, suas intenções neste momento. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os pontos pilatos, foi crucificado e morto e secultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir julgar o vivo e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Roupa o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente a que mais precisai. Nossa Senhora da Luz, iluminai-vos. Hoje, rezamos os mistérios gozosos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem infindido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Luz, ilumina-se. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia, é Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. É o santificado seja o vosso nome, ganha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia, me dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem te tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita a Sua Zói, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita a Sua Zói, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói, bendita a Sua Zói, bendita a Sua Zói, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora, nossa morte. Amém. Ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que mais precisava. Nossa Senhora da Luz, iluminai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita a Sua Zói entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente aqueles que mais precisarem. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, A Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, Principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Nasceu Jesus Salvador, Aleluia, aleluia, É Ele o Cristo Senhor, Aleluia, aleluia, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos vai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho, Ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Lembrai-nos do fogo do inferno, Levai as almas todas para o céu, E socorrei principalmente as que mais precisarem, Da vossa infinita misericórdia, Nossa Senhora da Luz, E iluminai-nos. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, Dignai-vos agora e para sempre, Tomar-nos o debate do vosso poderoso amparo, E para mais vos obrigar, Vos saudamos, Com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, Vida do sura esperança, Nossa salve, A vós, Bradamos degredados filhos de Eva, A vós suspiramos, Gemendo e chorando, Nesse vale de lágrimas, Ei, Apois a advogada nossa, Povei-se os vossos olhos misericordiosos, E depois desse desterro, Nos mostrai Jesus. Medita o fruto do vosso ventre, Ó clemente, Ó piedosa, Ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo, Amém. Dia 18 de maio, 18º dia da nossa novena, Nesse mês de maio, Mês Mariano, Foi nos colocado hoje, Dia 18 de maio, Foi estabelecido, Como dia nacional do combate, Ao abuso, A exploração sexual, De crianças e adolescentes, É um grande pecado, Que é cometido, Contra as nossas crianças, Contra os nossos jovens, Nossa sociedade, Continua fazendo, E tendo atitudes, Que machucam, A tanto o coração de Deus, E as crianças, Hoje são vítimas, De muitos crimes, Então, No dia de hoje, Que estamos rezando, Pela saúde, Pela proteção, Pela dignidade, Das nossas crianças, E jovens, Que possamos também, Nos dedicar, E lembrar, Dos nossos, Das nossas crianças, Da paróquia, Da nossa juventude, Sei que muitos, Também estão fazendo, Acompanhando, Os nossos, Nossas orações, Do terço, Durante esse mês, Que Deus nos proteja, Que Deus nos guarde, Tantos santos, E santas e Deus, Jovens, São protetores, As crianças, E aqui, A gente invoca, Por exemplo, E lembra, São Tarcísio, O bem-aventurado, Carlo, Lá da Itália, Um jovem, De 15 anos, Que está sendo, Estudada a sua, Beatificação e santificação, Que todos os nossos, Santos jovens, Protejam as nossas, Crianças, E agora, A oração, A Maria, Ó Maria, Vós sempre, Respondeceis, Sobre o nosso caminho, Como um sinal, De salvação e de esperança, Confiamos, A vossa, Saúde dos enfermos, Que permaneceste, Junto da cruz, Associado ao sofrimento de Jesus, Mantendo firme a vossa fé, Vó a salvação do povo romano, Sabeis o que precisamos, E temos a certeza, De que nolo, Providenciareis, Para que, Como encanada a Galileia, Possa voltar a alegria, A festa, Depois dessa aprovação, Ajudai-nos, Mãe do divino amor, A conformar-nos, Com a vontade do Pai, E a fazer aquilo, Que nos disser Jesus, Que assumiu, Sobre si, As nossas enfermidades, E carregou, As nossas dores, Para nos levar, Através da cruz, A alegria, Da ressurreição, Amém, A vossa proteção, Recorremos, Santa Mãe de Deus, Não desprezeis, As nossas súplicas, Na hora da prova, Mas livrai-nos, De todos os perigos, Ó Virgem gloriosa e bendita, E por intercessão, De todos os santos e santas de Deus, Que marcaram a sua vida, Dando a sua vida a Jesus, Ainda na mocidade, Na juventude, Lembrando da intercessão, De São Domingo Sábio, De São Tarcísio, Desça sobre vós, A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, E Espírito Santo, Amém. És Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus, És Maria na história, Nossa Senhora da Lua.